Eu, Vitória, não gostava da forma que você tratava a Juliette. Eu não gostava. Ela não merecia. Mas eu sei que no fundo você amava ela. Eu sei também. Eu sempre soube. Sabe o que me doía? Ouvir você falando coisas que no fundo você não achava. Não achava. Eu também acho. E eu percebia isso. Eu olhar na sua fala.